Pessoal, é o seguinte, eu quero mostrar para vocês hoje como que é a farmácia aqui nos Estados Unidos, pode ser que surpreenda alguns de vocês, é uma das coisas que desde quando eu cheguei aqui, me chama muita atenção, nós estamos aqui numa farmácia, viemos comprar umas coisinhas que nos faltaram, CVS Pharmacy, e eu vou mostrar para vocês lá dentro como que é uma farmácia aqui nos Estados Unidos, vocês vão ficar impressionados. Estou mostrando para o pessoal aqui como é que é a farmácia aqui nos Estados Unidos, você entra numa farmácia, para vocês darem uma olhada, aqui você encontra de absolutamente tudo, tudo que diz respeito a produto de beleza, tudo, 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 além dos remédios que é o óbvio, você encontra literalmente de tudo, coisas de escola, material escolar, cartões de aniversário, de casamento, mais produto de beleza, shampoo, tudo tem a ver com produto de beleza, maquiagem, olha aqui, alas inteiras de produto de maquiagem, aí as irmãs que assistem o canal, olha aí, olha, e gente, graças a Deus, tudo sempre com preço muito bom, muito barato, deixa eu mostrar mais um pouquinho para vocês aqui nos corredores, essa é uma das, digamos assim, uma das maravilhas, né, aqui do, da América, é você poder a qualquer hora da noite, tem várias farmácias dessas que são 24 horas, então qualquer hora da noite, da madrugada, você precisou de alguma coisa, está viajando, ou faltou alguma coisa em casa, a qualquer hora da noite, você pode entrar numa farmácia dessa e comprar o que você precisa. o preço é um pouquinho mais caro do que um supermercado convencional, mas vale a pena quando você está na emergência de alguma coisa à noite, aqui produto infantil, fralda descartável, aqueles paninhos molhados de limpar criança, né, produtos femininos, está vendo aqui, absorvente higiênico e coisa em geral, aí aqui já começa a aula de remédios, vitaminas, está vendo aqui, ó, remédios em geral, essas plaquinhas amarelas são promoção, compre um, leve um de graça, ou então 50% de desconto, aqui você já, já vem a produto alimentício, refrigerante, biscoito, em geral, passou o Josias aqui procurando um óculos para ficar charmoso, bonito, balas, gente, está vendo aqui, ó, balas, revista, é impressionante, bobom, tem até uns cobertosinhos aqui, ó, pantufa, aqui se acha de tudo, mais coisa, produto de limpeza, está vendo, papel toalha, detergente para a máquina de lavar, produto de limpeza em geral, aí tem um mini mercadinho aqui, onde você encontra coisas em geral, biscoito, chips, suco, enfim, bebidas em geral lá na frente, vocês podem ver, então, em outras palavras, farmácia aqui nos Estados Unidos é um mini mercado, onde você encontra literalmente um pouquinho de tudo, um pouquinho de tudo, então, eu queria deixar isso registrado para vocês, para vocês poderem ter uma noção, que quando eu digo que, quando eu digo que é bom viajar de carro aqui nos Estados Unidos da América, na verdade, eu estou falando de, dessa estrutura que você encontra no país, e que te permite, né, viajar, encontrar tudo que você necessita, de um modo geral, e isto é, é, é bom, né, o país te permite, viver assim, com essa qualidade de vida, tá bom? Bom, é só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, espero que tenham agradado, um abraço, gente, tchau!